Fala galera do Bec Magazine, cá estamos diretamente de Lille, na França, para o nosso primeiro vídeo da cobertura deste ano, né Eduardo? Estamos em dois! Primeiro vídeo já chegando, chegando, né? Quatro aparelhos aqui, a gente está com todos os modelos do iPhone 11 Pro Max, todas as cores, né? Pro e Pro Max, na verdade, né? Temos os dois menorzinhos aqui, iPhone 11 Pro e os dois Pro Max. Quais são as cores, Rafael Fischmann? Então, tem um de cada cor, né? A gente não precisava pegar a mesma cor dos dois tamanhos, porque eles são basicamente iguais, então pegamos um cinza espacial, um que é o queridinho da base, o chamado verde meia-noite, Midnight Green. O cinza meio com verde floresta, mas é verde meia-noite. O famoso Gold is Best, o dourado, e o silver prateado, que muita gente conhece como branco, felizmente agora a parte frontal deles, né? Já tem um tempo, é igualzinha, né? Igual. Tudo preto, tudo pretinho. O famoso notch, recorte, entalhe, como você preferir. E esse vai ser um vídeo, obviamente, de unboxing, a gente quer primeiro desembalar o aparelho aqui, como a gente sempre faz, mostrar as quatro cores pra vocês, mostrar o que vem aqui dentro desses aparelhos e comparar também o tamanho deles e possíveis diferenças entre eles. Então, sem mais delongas, né Eduardo? Não tem muito o que fazer, né? Tem que abrir. Vou começar com o meu queridinho aqui, eu escolhi, fui chato, né? Fui na boa. Vamos começar com os maiores então, né? Vamos começar, ó. Com os Pro Max, depois a gente vem aqui pros menores. Vamos lá. iPhone 11 Pro Max Space Gray, 256 giga. Beleza. Esse aqui é 512, ó. Esse aqui precisa de espaço mesmo. Começa por trás, né? Vocês nunca viram um unboxing duplo. É, rapaz. Olha lá. Melhoraram a saída da caixa deste ano. Sempre, né? Sempre. Olha um detalhezinho da caixa aqui, não sei se dá pra ver. Tem o relevozinho aqui da câmera justamente pra não melecar ela, né? Com o papelão da caixa. Então já tem um recortezinho aqui. Por que, Rafael? Porque aparentemente não tem plástico. Já vejo a primeira diferença, né? A aba tá aqui, mas não tem plástico na parte traseira. Ou seja, ela já vem pronta pra ser melecada de... Ou seja, a câmera estava realmente colada aqui na caixa, né? Estava, estava sim. Mas peraí, Eduardo. Vamos deixar o aparelho de lado. Vamos ver o que mais tem na caixa, né? Pelo menos nesses primeiros aqui. Olha, isso aqui eu não me lembro de ser arredondadinho assim, não. Era? Eu acho que era. Eu acho que seguia o formato... Bonjour! Que coisa chique. O formato do telefone. Chique, né? Bonjour. Ah, é aquelas instruções iniciais. Face ID, botão lateral. Olha, eu tô falando francês já. Botão lateral. Botão lateral. Astúcia é o quê? Inteligência, é isso? Olha aqui o detalhezinho, ó. Central de controle. Aqui na Europa, todos os modelos são, por lei, desbloqueados, né? Eles saem de fábrica desbloqueado, não atrelado a nenhum operador. Então, todos já vêm com essa ferramenta de ejeção de cartão SIM. Será que ela ainda é feita com aquele liquid metal, né, Breno? Yes. Eu acho que é o único... A Apple, pra quem não se lembra disso, a Apple patenteou esse metal especial chamado liquid metal, tipo metal líquido. E até onde a gente sabe, já foi usado, não sei se ainda é, nessa pecinha de extração de chip. É um metal super resistente. Aqui os famosos adesivos? Nada colorido, né? De acordo com o aparelho, a Apple continua sendo chata também, sempre branquinhos. E é isso que vem nesse pacotinho. E aqui temos a primeira grande novidade? Boa, boa. Vamos pra não novidade primeiro. Não tô conseguindo colocar aqui não. Depois a gente... EarPods tradicionais, com fio, com conector Lightning. Obviamente, a gente não tem mais o 3,5mm, já tem um bom tempo. E aqui sim, as duas novidades, né? Duas novidadezinhas. Este cabo é Lightning numa ponta, mas USB-C na outra. E o carregador tem uma entradinha USB-C. Por quê? Porque é um carregador agora, como a Apple deve dizer em algum lugarzinho aqui, aqui, ó. De 18... 6 watts, 3 amperes. Eu acho que é isso, né? 6, 12, 18. É isso que ele diz aqui, ele diz, ó... 6, 12, 18. Não, é que você tem que multiplicar. Você multiplica... Aí agora, eu provavelmente vou falar besteira. Tensão por corrente, se eu não me engano, é isso. E você tem a potência. Se eu não me engano, é isso. Mas nos antigos vinha o 5W, né? É bonitinho. Mas aqui tá indicando 6 volts, 3 amperes, que você multiplicando 6 por 3, a gente chega em 18 watts. Posso te falar uma verdade? Talvez eu tenha falado uma besteirinha, tá? Mas... Você tá com um olho muito bom, Rafa. Eu não consigo ler absolutamente nada do que está escrito aqui. Mas, ó... O que importa é que tem carregamento rápido. O que importa é que o padrão brasileiro, francês, carregamento rápido na caixa, 18 watts. O que que quer dizer carregamento rápido, Rafaela? É, é um carregamento... Na verdade, a gente tá aqui comemorando uma coisa que não é novidade nenhuma, né? É novidade pra Apple. E que também não era 100% novidade pra Apple, porque você já podia comprar um desses carregadores mais potentes antes. Mas o que vinha na caixa dos iPhones até agora era aquele de 5 watts. É watts, né? Que era super lento. Tudo bem, era uma caixinha um pouquinho menor, mais compacta que essa daqui. Eu acho que foi uma das coisas que fez a Apple, inclusive, demorar pra fazer essa troca. Mas, assim, não é nada demais, né? Não, não. Continua pequeno. E agora você pluga na tomada. Tem o benefício que isso aqui dá, né? E em 30 minutos você tem 50% de carga. Em uma hora e meia, mais ou menos, você carrega o iPhone todo. Lembrando que as baterias desse ano, inclusive, estão bem maiores e mais... De maior capacidade do que dos anos anteriores. Então, muito bem-vindo isso aqui. E aí, vamos... Não deixem de conferir o unboxing em outro vídeo dos iPhones 11 normais, não Pro, porque a gente vai falar também o que tem de diferente lá, que a gente já sabe. Um detalhezinho aqui, ó. O plástico da frente tem escrito One Apple Parkway. Cupertino, você... Melhorou sua visão aí ou ele tá maior? Aqui não. Aqui ele tá fácil de ler. Contraste, né? Escrito branco. Barulhinho, barulhinho, barulhinho. Frente, igual. E a traseira é a grande novidade, né? Que foi muito polêmica durante esses meses todos, eu diria, dos iPhones, né? A gente já tinha visto essa base de design com esse quadrado, com as três câmeras dispostas desse jeito. Elas são equidistantes, né? E isso tem um motivo, tá, gente? A Apple não falou muito, né? Ela não deu... Ela deu muito foco ao design, ela tem orgulho desse design, mas ela não explicou o porquê das câmeras equidistantes e teve uma análise que fez, que na verdade é bem óbvio, né? O motivo, né? Como a gente pode, nos vídeos, alternar de uma câmera, de uma lente pra outra de uma forma muito fácil, o fato de elas serem equidistantes, você não tem aqueles pulinhos. Imagine que você tivesse, por exemplo, na primeira lente, elas fossem uma em cima da outra. Quando você vai da primeira pra última, ela tem uma distância física aqui que, inevitavelmente, o vídeo ia dar aquele pulinho. Então a Apple fez essa coisa que não é definitivamente mais agradável visualmente, tem aparelhos mais bonitos nesse sentido. Mas é aquilo que a gente falou, né? Mas melhor do que a gente esperava. Nos mockups a coisa tava bem feia, tava bem esquisito. E agora, quando a gente vê o acabamento nível Apple, né? Que a gente sabe que sempre é melhor do que o que vaza antes, tá agradável. Tem, com certeza, aquele pessoal que vai ficar incomodado com a disposição, né? Com essa disposição de três lentes. Não é também uma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai ter quatro lentes, cinco lentes, enfim. É que nem o nome do iPhone, né? Dez, onze, doze, treze. Então é uma coisa que a tendência é crescer, mas ainda está agradável. Agora, o que você achou do recorte do quadrado em si? Desse vidro diferente, né? É bom a gente pontuar aqui que isso aqui é vidro. Não parece ser, mas é um vidro fosco. Nos modelos Pro, essa parte toda é um vidro fosco e o quadrado é brilhante, né? É um vidro padrão, transparente. No iPhone 11, a gente vai mostrar no próximo vídeo de unboxing, é o inverso. O aparelho, ele é brilhante e o quadrado é fosco. Isso, na minha opinião, assim, eu não tenho um aparelho aqui do jeito que eu imagino pra ver como é que ficaria. Mas se fosse pra eu votar aqui a Apple, faz aqui diferente ou não, eu preferiria que ele todo fosse fosco aqui. Eu acho que eles deram muita atenção a esse quadrado aqui. Eles realmente ficaram orgulhosos disso daqui, né? Mas, assim, é curioso você ver aqui na mão que isso daqui é um calombinho do mesmo vidro. Tipo, não é um recorte do vidro. É uma peça única de vidro, né? É uma peça única de vidro com um alto relevo e com uma diferença de tonalidade, porque uma é fosca e a outra é brilhante. Mas vamos... E o acabamento... Vamos pegar a cor nova? Vamos. Vamos abrir a cor nova? Vamos ver as outras coisas. Um unboxingzinho mais rápido aqui do outro aparelho. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado especial, porque é de Breno Masi. Vou abrir com carinho. Obrigado, Rafael. O cara que mais abre os meus telefones na história. Ó, o seu veio com KY, Breno. Ó. Bom, aqui, ó, só passando rápido, a gente tá no modelo que não é um... Agora são os dois menores, né? O 11 Pro normal. Mas vocês veem que basicamente tudo fica mais apertadinho aqui dentro. Pode tirar o plástico, Breno? Vai pro mundo. Olha lá. Olha de novo. Então, ó, primeiro comparativo de tamanho, tá? Nada de novo em relação ao ano passado, tá, gente? É... iPhone menor, o modelo Pro, 5,8 polegadas a tela. O maior, 6,5 polegadas. Mas isso aqui, na mão, dá pra vocês terem uma noção melhor do qual é a diferença de tamanho aqui. E basicamente a diferença desses dois este ano é tela e bateria. Sim. Cefini, né? É. Tem mais nada de diferente entre esses dois aparelhos. Os dois têm três câmeras, os dois têm o mesmo processador, a mesma quantidade de RAM, enfim, tudo igualzinho. Então, a sua escolha é basicamente entre gastar mais pra ter uma tela maior e mais bateria, ou ter um aparelho mais usável com uma mão. E a bateria, segundo a Apple, são duas horas de diferença, né? O Pro, o 11 Pro, são 18 horas de uso e o Pro Max são 20 horas de uso. Então, a gente tem aí, basicamente, uma utilização muito parecida, né? Duas horas a mais aí pro modelo Max. E aí, agora vocês podem ver a diferença aqui. Os mais semelhantes, certamente, é o Space Gray com esse novo verde meia-noite. São bem parecidos. E assim, pra quem tava na dúvida, é um verde... O Breno deu uma caracterizada que eu gostei. Um verde petróleo, basicamente. Ele é um verde sóbrio. Pra galera que se incomoda um pouco com o verde, eu acho que não é um problema. Eu falei pro Breno... É uma cor muito bonita, cara. Eu acabei indo no seguro, no preto, cinza, mas se a Apple tivesse, por exemplo, ah, vou matar, a China não vai ter mais o cinza espacial, só vai ter o verde meia-noite. Eu pegaria... Eu olhando, inclusive, da onde eu tô sentado aqui, olhando os dois, com a nossa iluminação, com tudo, eles são muito parecidos. Tem a impressão de... É, se você tirar o cinza daqui, provavelmente alguém iria dizer que esse daqui é o cinza, porque ele tem um... Talvez, aqui você tenha uma... Pega aqui pra gente ver o detalhe aqui do aço. Porque essa lateral, ela é de aço inoxidável, né? Sim. E aí você vê também uma pequena diferença aqui de tonalidade, né? Tem uma pigmentaçãozinha verde, musgo, basicamente. Mas é bem... É bem parecido. Bem bonito. E é bem bonito. A Apple acertou a mão nesse aqui. Esses dois, eu acho que ficaram, obviamente, tirando o acabamento fosco, eles ficaram muito parecidos com os anos anteriores, né? Ah, e já que a gente tá falando de aparelhos aqui, só pra gente finalizar esse unboxing, obviamente a gente não vai ligar aqui agora, é só pra gente fazer uma desembalagem e primeiras impressões físicas. Compramos aqui uma case do iPhone 11 Pro Max transparente, que é uma novidade este ano. A Apple já oferecia case transparente só pro 10R. E tem uma aqui do 11 Pro de silicone verde. Para combinar com a nova cor verde meia-noite. É, vamos abrir aqui. Isso aqui veio com bug, eu acho. Essa aqui, ó. Tem a setinha e a minha não... Ah, agora funcionou. Tá, mas ó, bugado, ó. O primeiro lote aqui veio... É, defeito do usuário. Veio mal, veio mal. Ó, pra galera que reclama que a Apple cobra um premium em cases, e cobra mesmo, que isso aqui é caro pra caramba. Cadê que eu tenho aqui? 45 euros. 45 euritos. Não, é, tem que tirar os impostos aí, né? Porque nós somos turistas, então tem uma devolução aí do imposto, mas é... Mas assim, das cases transparentes, a da Apple costuma demorar um pouquinho mais de amarelar, viu? Ou não amarela. A galera que tem a do modelo do ano passado, vamos aplicar aqui, ó, só pra vocês verem. Que que a coisa começa a ficar um pouquinho esquisita, né? Porque o destaque pra câmera é bem grande, né? Principalmente na transparente não faz tanta diferença, porque realmente fica mais ou menos parecido. A ideia da transparente é basicamente deixar que a galera aprecie o visual do aparelho, né? Claro que não fica a mesma coisa, né? Você perde aquela, a pegada dele do vidro fosco aqui, mas ele protege o aparelho, que é uma das coisas mais importantes pra um produto caro como esse. Principalmente quem não tem Apple Care, né? Então é um aparelho todo de vidro, então faz toda a diferença você ter pelo menos uma proteção ali na parte traseira. Embaixo abertinho e o recorte da câmera, nada de especial. Mas é isso, a case continua igual, tirando o detalhe dessa transparente que é nova, que já existia pro iPhone XR, mas que agora existe pra linha inteira, né? Pareceu mais uma ali, mas é a mesma. Mais uma 11 Pro Max. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui da nossa cobertura, primeiro de muitos, eu espero. Unboxing aí dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais. E a gente tá aqui com como que a gente viabilizou a nossa vinda aqui, só que ó, continua assistindo só esse finalzinho aqui porque é importante, galera. Graças ao patrocínio da Alura e da Go Imports. A Alura, pra quem não sabe, ela tem cursos online de todos os tipos, de todas as formações. Mais de 860 cursos. Você consegue estudar basicamente o que você quiser que envolva tecnologia, que envolva carreira no mercado de TI, edição de vídeo, design. São muitas opções. Mais de 860, você paga uma mensalidade, você tem acesso a todos esses cursos e pode aí estender a sua formação, se capacitar nos mais diversos ambientes. Tecnologia, negócios digitais, passe em alura.com.br barra macmagazine pra ter 10% de desconto na sua mensalidade. E o outro patrocinador é a goimports.com.br, onde você pode comprar Macs, iPhones, iPads, enfim, toda a linha de produtos Apple a preços justos no Brasil. E temos cupons também, né, Edu? Temos cupons. Vão entrar no ar em breve, né? O iPhone 11 ainda não está à venda lá, vai chegar muito em breve, muito antes da Apple, não se preocupem. Tem o cupom MMiPhone11. MMiPhone11, R$300 de desconto pra quem for comprar os novos iPhones. E? Se você não for comprar um iPhone, tem também o MMtop, que vai te dar R$100 de desconto em compras acima de R$1.400. Qualquer compra no site da goimports.com.br. Obrigado às duas patrocinadoras. Desconto na Alura, desconto na Goimports, tem desconto aí pra todo mundo. E valeu a vocês pela audiência, fiquem ligados que daqui a pouco tem mais.